Vai, pode ir para mim. Edgar, primeira pergunta. João, vem aqui, vem aqui. Qual é a sua proposta como político? O que você pretende melhorar em nossa cidade? Eu pretendo aumentar o salário. O salário de ser aumentado é um salário digno para todos os Estados Unidos do Brasil. Aêêêêêê! Vai acabar com a lei seca. Você pretende acabar com a lei seca? Ah, eu pretendo. Eu pretendo acabar com a lei seca e... Mas a verdade... Olha para a cama. Por causa das meia feia, por causa da... É que ela vai ser, eu preciso acabar com a lei seca, certo? Concordo. Qual o aumento do salário você pretende priorizar qual área? Ah, eu pretendo priorizar a área do call center, certo? A área das pessoas que moram nas favelas, certo? Entendeu? Pretendo colocar uma dinâmica melhor pra esse grupo. Chupa, 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 candidato.